Se ela fez a função mesmo O Rio mandou mensagem Se não, a gente faz aquela lá Ela faz Ela acha que ela faz, né? O tamanho da coisa Ela fala, mano, comprar uma moto esportiva, cara Ela, na configuração original dela, é bonita Ela pode viajar Calma, não dá certo Todo mundo reclama E dá lama nas costas aí também